Se você estiver assistindo esse vídeo, é por causa que vocês assistiram aquele vídeo de Craftman, não foi? Que eu lancei aquele vídeo, parou naquela parte do slime gigante, foi por causa que eu tive que parar ali e não deu tempo mais de gravar. E parou ali, quando desliga, para de gravar, então parou de gravar e não teve como eu iniciar de novo, então não deu tempo de dizer tchau. Então galera, se você está vendo esse vídeo, já deixa o like no outro ou nesse. Se você entendeu a referência lá, daquele vídeo de Brawl Stars, se você não entendeu, vai lá pesquisar. Então galera, foi esse o aviso, aviso dado e tchau!